Música Boa noite pra você ligado ao vivo com a gente na tela da EA Sports Imagens ao vivo do Estádio da Luz em Lisboa Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine É a Liga Portugal pedindo passagem Belo jogo no futebol da terrinha Com o comentário pré-jogo aqui do meu lado Caio Ribeiro Fala galera, muito bom, tá aí mais uma transmissão Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui Número 30 Otra Mendi Número 5 Esse é o time do Benfica que começa o jogo O time tá armado no 5-2-3 Todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio Não necessariamente Villani Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque Pra bola chegar com qualidade lá na frente E surpreendeu o adversário Número 27 E o outro lado jogando fora de casa pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente Obrigado ao estado do mundo Caioba, com um futebol tão tecnológico, o que é que você acha do uso de drone, análise de desempenho, GPS e o escambal de Madureira? Eu acho que hoje tem grandes profissionais no meio E qualquer informação que melhore o rendimento do atleta e do time é super bem-vinda Apita o árbitro, bola rolando Vamos nessa a partir de agora Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa Segue com a bola no ataque Corta a defesa na área Rafa Os holofotes voltam pra ele Tem feito a diferença em campo, Caio Marcou três gols nos três últimos jogos A fase é boa e deve continuar hoje Vamos ver se vai manter o desempenho O Benfica vai pro ataque Toque de bola no campo inimigo, eles vão envolvendo o adversário Olha só o desempate E não conseguiu afastar Carro cruzamento, tem perigo ainda O passe vem por cima O árbitro com firme impedimento Ajustadinho, ajustadinho, apertado O lance do lance duvidoso Tudo bem que o lance não era perigoso Mas foi um impedimento polêmico Parecia a mesma linha Rafa E arenchuk Rafa com ela Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo A defesa corta o cruzamento Manda pra longe Marcando na tal linha baixa Marcando atrás Esperando pelo adversário Pra tentar o contra-ataque Rafa João Mário Corte providencial da defesa Na bola enfiada E arenchuk Gol É É do Benfica O chute foi de média distância Mas ele fuzilou o goleiro Não deu tempo dele reagir No replay a gente vê como ele pega bem na bola Que pancada Eu confirmo Placar 1 a 0 Alejandro Grimaldo Vai gol Protege Tem marcação Bom desarme na defesa Sem falta Olha a chance do contra-ataque Passe ruim Direto na zaga Dá pra cruzar dali Alejandro Grimaldo Deixa a marcação pra trás Olha o cruzamento Pra trás Domina Toca Não tá mais comigo Bola de pé em pé Julian Weigl Recupera a bola na área Chance de contra-ataque Eles vão descendo Segue no contraque Posição boa pra cruzar 1-2 Recebe e devolve Sofre a falta O árbitro ligado no lance Aplica a vantagem Frio Desarma dentro da área Jaren Schuk João Mário João Mário Vai gol Subiu uma placa Teremos mais um minutinho De acréscimo Pode vir Bola alçada Rafa Gol É do Benfica Esse gol não podia ter saído Num melhor momento O time agora vai pro intervalo Mais tranquilo Jogou toda a pressão Pro adversário Apita o árbitro É só o primeiro tempo Tem muita coisa pra acontecer Por enquanto 2 a 0 no placar Caio, Caio A partida dele Não tá legal não Hoje realmente Não é o dia dele Vilanin Só que o time precisa dele Pra tentar uma reação Na partida Ele tem que tentar Se desmarcar E bater mais pro gol Apita o árbitro Bola Bola a bola Segundo tempo Por enquanto Vitória parcial Do Benfica João Mário Julian Weidl Everton Grimaldo Valeu o esforço Mantém a bola no ataque Tentam Tentam achar uma brecha Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Antunes O Benfica O Benfica O Benfica vem controlando as ações do jogo Tá ficando com a bola E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário O placar é confortável e não deve mudar Nossa Nem perto do gol, Caio Ele bateu com muita força Mas faltou direcionar a bola O técnico resolve descer do time Número 28 Julian Weidl E entra Número 21 Bebe Foi esperto Se antecipou bem e cortou João Mário João Mário Passe interceptado Boa leitura de jogo Diaby O time toca a bola Com paciência Diaby Sai a tabela Pode cruzar Tem espaço Saiu bem E pega a bola Sem problema Jan Vertogen Alejandro Grimaldo Grimaldo Vencendo Sem pressa Vão girando a bola no próprio campo Olha só Olha só Mais um passe certo Girando a bola de um lado pro outro De pé em pé De pé em pé Exatamente Tá dando gosto de ver É pra fazer Bom desarme Na hora certa Afasta o perigo Avança Conduz Numa boa Dali Dá até pra cruzar Bom desarme E arbitragem Confirma Escanteio Dali Avança Escanteio batido Joga limpo Joga sério Afasta dali Rafa Everton Vai carregando no ataque Perdeu Matou o ataque Vai descendo Vem o contra-ataque Diaby Afasta a zaga O Benfica Pode atacar pela ponta Liberdade Pise com a bola É agora É gol Que bola enfiada É praticamente Meio gol Aí ficou fácil Ele ficou de frente Pro crime E não desperdiçou Acabou Acabou Três pontos Para o Benfica Por tudo que o time Apresentou em campo O placar folgado Foi mais do que merecido O time merece Todos os elogios Por essa vitória De hoje Um dos destaques Da noite Na minha opinião Caioba E você O que acha? Ele foi bem Guga Meteu o gol dele Ajudou o time A ganhar o jogo Vai pra casa Bem feliz hoje Pode ter certeza disso O que acha? O que acha? O que acha?